O esquerdista Yamando Orsi da oposição Frente Ampla será o próximo presidente do Uruguai. O pupilo do ex-presidente Pepe Mujica venceu no domingo o segundo turno das eleições presidenciais contra Álvaro Delgado do Partido Governista de Centro-Direita. Com a apuração finalizada, a Corte Eleitoral anunciou que Orsi teve 49,8% dos votos e Delgado 45,9%. Partidários da Frente Ampla celebraram a vitória em Montevidéu, reduto do partido no país. Em seu primeiro discurso como presidente eleito, Orsi prometeu construir um país mais integrado apesar das diferenças. Serei o presidente que apela continuamente ao diálogo nacional para encontrar as melhores soluções. Claro que com a nossa proposta, mas também ouvindo muito bem o que os outros nos dizem. Vou ser o presidente que vai construir uma sociedade mais integrada e um país mais integrado. Com Orsi, a Frente Ampla vai retornar no dia 1º de março ao governo que perdeu em 2020, depois de comandar o Uruguai por 15 anos. Orsi, a Frente Ampla vai retornar no dia 1º de março ao governo que perdeu em 2020, depois de comandar o governo que perdeu em 2020.